Olá querido povo de Deus, eu sou o padre Rodolfo Camarota e estamos reunidos juntos mais uma vez para rezar mais um dia dessa novena perpétua de Maria passa na frente você sabe que o Papa Francisco nos pediu como filhos desta igreja, como povo de Deus neste mundo clamarmos também a Nossa Senhora pela paz o Papa consagrou a Rússia, a Ucrânia, ao Imaculado Coração de Maria e nós seguimos rezando, intercedendo pelo fim desta guerra por todas as situações de desigualdade, de dificuldade que ainda temos presentes no nosso mundo e também no início desse nosso encontro eu quero dizer que muito me alegra quando você escreve para mim, quando você manda sua mensagem, seu testemunho e eu quero te pedir, conte para mim como tem sido a sua experiência com a novena Maria passa na frente você pode ligar para nós no 11 4200 8080 ou também mandar uma mensagem no nosso WhatsApp 11 913 00 9207 manda o seu testemunho, sua intenção, o pedido de paz que você quer também oferecer talvez por alguém que precise da oração, do povo de Deus, da intercessão de Nossa Senhora e por isso, com a alegria dos filhos de Maria, vamos iniciar mais um dia da nossa novena Maria, passa na frente O Papa Francisco ensina que a Virgem Maria educa seus filhos no realismo e na fortaleza diante dos obstáculos que são inerentes à própria vida e que ela mesma padeceu ao participar dos sofrimentos do seu filho ela intercedeu a Jesus para que ele realizasse o primeiro milagre nas bodas de Caná estamos começando a nossa novena Maria passa na frente um momento muito especial aqui na Rede Vida onde nos encontramos diariamente para apresentar a mãe as nossas preces são nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida hoje, sexto dia da nossa novena perpétua, pediremos Maria, passa na frente dos meus impossíveis O tema de hoje é Maria, passa na frente dos meus impossíveis quais são os seus impossíveis que Nossa Senhora pode, precisa passar à frente peçamos a ela a poderosa intercessão sobre os nossos impossíveis iniciemos este nosso dia de novena em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo amém peçamos sobre nós a graça a luz do Espírito Santo rezando juntos vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação por Cristo nosso Senhor amém e hoje nós rezamos pedindo Maria, passa na frente dos meus impossíveis Nossa Senhora tenha a sua mão estendida para que nós, seus filhos e filhas possamos segurar na mão da Virgem Maria e eu te convido a fazer este gesto se você puder estenda a sua mão segure na mão de Nossa Senhora e vamos pedir Maria, passa na frente dos meus impossíveis Maria, passa na frente de tudo aquilo que eu preciso fazer Maria, passa na frente daquilo que eu não preciso fazer Maria, passa na frente daquilo que eu não gosto de fazer Maria, passa na frente daquilo que eu gosto mas não posso fazer Maria, passa na frente do bem que eu fiz e do bem que eu deixei de fazer Maria, passa na frente dos sentimentos que habitam em meu coração Maria, passa na frente das altas muralhas da minha Jericó Maria, passa na frente dos golias e gigantes do meu dia a dia Maria, passa na frente dos mares vermelhos que eu tenho que atravessar Maria, passa na frente para que eu viva com fé e total confiança no Senhor Maria, passa na frente daquela graça que eu julgo ser muito difícil impossível ou demorada demais para chegar Maria, passa na frente das portas que eu fechei por causa dos meus pecados Maria, passa na frente das portas que tem que ser abertas eu convido você, apresente a sua intenção particular qual é o seu impossível neste instante quais são os impossíveis a você e que nesta hora você confia a Nossa Senhora reze agora por isso Rezemos juntos a oração Maria, passa na frente Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos abrindo portas e portões abrindo casas e corações Mãe, vai acalmando, serenando, tranquilamente Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Mãe, vai acalmando, serenando, tranquilizando os corações Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições Tira teus filhos da perdição Maria, tu és mãe e és também porteira Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho Maria, eu te peço Passa na frente Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti Ninguém foi decepcionado por ti Depois de ter-te invocado e pedido a tua proteção Só tu, com o poder de teu filho Podes resolver as coisas difíceis e impossíveis Amém O Evangelho do dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus aos judeus Se eu der testemunho de mim mesmo Meu testemunho não vale Mas há um outro que dá testemunho de mim E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro Vós mandastes mensageiros a João E ele deu testemunho da verdade Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano Mas falo assim para a vossa salvação João era uma lâmpada Que estava acesa e a brilhar E vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo Com a sua luz Mas eu tenho um testemunho maior que o de João As obras que o Pai me concedeu realizar As obras que eu faço dão testemunho de mim Mostrando que o Pai me enviou E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor Vós nunca ouviste sua voz Nem viste sua face Sua palavra não encontrou morada em vós Pois não acreditais naquele que ele enviou Vós examinais as escrituras Pensando que nelas possuís a vida eterna No entanto, as escrituras dão testemunho de mim Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna Eu não recebo a glória que vem dos homens Mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus Eu vim em nome do meu Pai E vós não me recebeis Mas se um outro viesse em seu próprio nome A estes vós o receberíeis Como podereis acreditar vós que recebeis glória uns dos outros E não buscais a glória que vem do único Deus Não penseis que eu vos acusarei diante do meu Pai A alguém que vos acusa Moisés No qual colocais a vossa esperança Se acreditasseis em Moisés Também acreditariais em mim Pois foi a respeito de mim que ele escreveu Mas se não acreditais nos seus escritos Como acreditareis Então, nas minhas palavras Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs Estamos em mais um dia da nossa novena Maria passa na frente A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado Recitado frequentemente Na liturgia eclesiástica cristã Vem diretamente do Evangelho segundo Lucas Onde é recitado pela Virgem Maria Na ocasião da visitação a Isabel Após Maria saudar Isabel Que está grávida Com aquele que será conhecido como João Batista A criança mexe dentro do seu útero Do útero de Isabel Quando esta louva Maria por sua fé Maria Entoa o Magnificat como resposta E eu convido você a rezarmos juntos Este lindíssimo cântico Para que também nós possamos Engrandecer o Senhor em nossa vida A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou meu espírito em Deus Meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos os que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bens saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém E rezemos também Esta Ave Maria Nos voltando a imagem de Maria Passa na frente por nós Nossas intenções Para que como ela Possamos também engrandecer o Senhor Sobre os nossos dias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Maria Passa Desde pequenininha Tenho a devoção A Nossa Senhora A prima do meu pai Me levava para o convento Para passar as feiras Todos os anos Ela me pegava Para passar as feiras No convento Eu tinha sede De ouvir a palavra de Deus E tinha sede De me ser a mãe de Jesus Que era Maria Nossa Senhora Então eu tenho A devoção Muito grande por ela Que eu venci uma depressão De dez anos Eu passei dez anos Com a depressão Através da Nossa Senhora Mãe de Deus Que eu tenho A devoção Por ela Que ela me curou Com seu filho amado Junto com seu filho amado Jesus Deus Eu te amo Te amo Nossa Senhora Ah que maravilha Receber e conhecer Essas histórias Tão lindas A cada dia A nossa novena Vai ficando mais forte E poderosa E eu acredito Que a qualquer momento É o seu testemunho Que eu vou receber Aqui Me contando Que o seu pedido Confiado a Nossa Senhora Foi atendido E eu espero Pela sua mensagem Sua história Seu testemunho Se você quiser mandar Para nós Ligue para 11 42 00 80 80 Ou manda uma mensagem O texto do seu testemunho Para o nosso número Exclusivo de WhatsApp Que é também 11 9 13 00 92 07 Aqui na Rede Vida Recebemos todos os dias Milhares de mensagens E-mails E cartas Todos os dias Muitas delas São para a nossa alegria Testemunhos De pessoas Que nos contam Inclusive que moram Em asilos Por exemplo Que vivem sozinhas Se sentiam assim Meio desamparadas E ao encontrarem a Rede Vida Nesse momento Nesse momento A forma que eles Tem acontecido E eu te convido Se você puder Faça essa sua opção De ser o benfeitor Da nossa obra Ligando agora Para 011 42 00 8080 Ou acessa O nosso site Pelavida www.media.redevida.com.br Para que você possa conhecer Também outras formas De franca Belo Jardim Pernambuco Forte abraço Deus abençoe Vocês Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e Louvores Graças e Louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Agradeçamos a Jesus por este dia Agradeçamos ao Senhor Por sua proteção e misericórdia Sobre todos nós Pedindo as graças do coração de Jesus Sobre a nossa vida E eu peço a você que neste momento Pegue a sua água Os objetos que você quer que sejam abençoados E eu farei esta bênção agora Na presença de Jesus Sobre a água E todos os objetos Que você agora apresenta Dignai-vos Senhor Abençoar esta água A criatura vossa Abençoar também A todos os objetos Que nós apresentamos Para que esta criatura sua Sendo tomada Levada aos enfermos Trazida e aspedida em nossas casas Nos ajude a recordar A sua misericórdia Bondade e amor Por Cristo nosso Senhor Amém Se você puder tome um pouco desta água Guarde e leve-a também aos enfermos E vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus Sobre nós Sobre este nosso dia da novena Maria que vai passando a frente Intercedendo por nós Intercedendo pela nossa vida E agora Jesus que nos abençoa Que abençoa você Que abençoa você Sua casa O lugar onde você está Peça a Jesus agora esta bênção Creia no poder de Jesus Sobre a sua vida neste instante E que desça sobre você O lugar onde você está Sua saúde Família Sua caminhada As bênçãos do Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Estamos encerrando mais um dia Da nossa novena Maria passa na frente Que alegria Saber que você esteve comigo Em mais este dia Pedindo a Nossa Senhora Que ela passe a frente Das nossas causas Situações e necessidades E eu lembro você Que estamos aqui todos os dias De segunda a sexta Às duas da manhã Às oito da manhã Também aos sábados Às onze da manhã E aos domingos Às seis e meia Por isso Permaneçamos firmes Confiando a Nossa Senhora Nossas causas Situações e necessidades E eu queria que você Não se esquecesse também De escrever para mim Manda seu testemunho Sua partilha O que você quer Inclusive sugerir A nossa novena Escreva para o nosso site Pelavida.redevida.com.br Ou manda uma mensagem No nosso WhatsApp Se você achar mais fácil Onze nove Treze zero zero Nove dois zero sete E vamos permanecer Acreditando que Nossa Senhora Intercede por nós Junto de Jesus Que desça sobre você Todas as bênçãos de Deus Permaneçamos com Maria Que vai passando a frente Um santo dia a você E até amanhã 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 E até amanhã